A CIDADE NO BRASIL 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 Que é isso, preta, não faça isso não, 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 não Esse seu chamego é bom demais para o meu coração Que é isso, preta, não faça isso não, 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 não Esse seu chamego é bom demais para o meu coração Me ame devagarinho, sem fazer nenhum esforço Tô doido pro seu carinho, pra sentir aquele gosto Que você tem na maçã do rosto Que você tem na maçã do seu rosto Me ame devagarinho, sem fazer nenhum esforço Tô doido pro seu carinho, pra sentir aquele gosto Que você tem na maçã do rosto Que você tem na maçã do seu rosto Vem morrer nesse beijo que eu vou te dar Por você, meu desejo aumentou e pode me matar Vem morrer nesse beijo que eu vou te dar Por você, meu desejo aumentou e pode me matar Vem morrer nesse beijo que eu vou te dar Me ame devagarinho, sem fazer nenhum esforço Tô doido pro seu carinho, pra sentir aquele gosto Que você tem na maçã do rosto Que você tem na maçã do seu rosto Me ame devagarinho, sem fazer nenhum esforço Tô doido pro seu carinho, pra sentir aquele gosto Que você tem na maçã do rosto Que você tem na maçã do seu rosto Vem morrer nesse beijo que eu vou te dar Por você, meu desejo aumentou e pode me matar Vem morrer nesse beijo que eu vou te dar Por você, meu desejo aumentou e pode me matar Vem morrer nesse beijo que eu vou te dar Descalço num pequeno espaço deitado Em quarto crescente, pálido, cálido, espírito Ausente, calado, de corpo fechado Não traço, não sigo, não sou obrigado Não faço segredo, não sou bem dotado Cabeça feita, visão na estrada Esqueço do medo, não choro por nada No braço do mar, bem na ponta da areia A terra treme, o tempo serra Quem manda na chuva é o vento Quem manda na chuva é o vento E para raio, cá tá vendo E para raio, cá tá vendo E para raio, e para o tempo E para, e para raio, cá tá vendo E para raio, cá tá vendo E para raio, cá tá vendo Descalço num pequeno espaço deitado Em quarto crescente, pálido, cálido, espírito Ausente, calado, de corpo fechado Não traço, não sigo, não sou obrigado Não faço segredo, não sou bem dotado Cabeça feita, visão na estrada Esqueço do medo, não choro por nada No braço do mar, bem na ponta da areia A terra treme, o tempo serra Quem manda na chuva é o vento Quem manda na chuva é o vento Para raio, cá tá vendo E para raio, cá tá vendo E para raio, e para o tempo E para raio, cá tá vendo 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 Para, para, para Para, para, para Para, para, para Eu vou mudar de profissão, você cantou Eu vou para o Rio de Janeiro, no especial brasileiro Pelo mês de fevereiro, já cansei de ser ferreiro Seu doutor, eu sou doutor Eu vou mudar de profissão, você cantou Eu vou para o Rio de Janeiro, no especial brasileiro Pelo mês de fevereiro, já cansei de ser ferreiro Seu doutor, eu sou doutor O meu som alagoando conquistou o americano Vivo vindo dos Estados Unidos E para saber meu paradeiro lá no Rio de Janeiro Consultei meu padroeiro O meu amigo, o meu amigo O meu amigo Falo, vá com fé em Deus e que Deus ajude Que Deus te curte Deus não ilude Falo, vá com fé em Deus e que Deus ajude Que Deus te curte Deus não ilude Deus não ilude Deus não ilude Falo, vá com fé em Deus e que Deus ajude Falo, vá com fé em Deus e que Deus ajude Falo, vá com fé em Deus e que Deus ajude Quantas voltas dá meu mundo Sei lá Pasto na elva, madeira de selva coberta de flor Seja silvestre, presta ou não preste Atrai de longe o amor Quantas voltas dá, meu mundo Sei lá Chega domingo, ninguém na igreja não tem oração Tudo que é santo vive de encanto Acorde a fé, irmão Quantas voltas dá, meu mundo Sei lá Noite de lua, viola na rua pra vida esquecer Canto aberto, venço incerto A noite o amanhecer Quantas voltas dá, meu mundo Sei lá Jeito brejeiro, retrato inteiro da população Vida sem rumo, mas em resumo Amor no coração Quantas voltas dá, meu mundo Sei lá A noite o amanhecer A noite o amanhecer Eu tenho uma namorada viva no interior Maria das Mercedes, linda como um beija-flor Onde eu recebi carta dela Onde eu recebi carta dela cheirando a fulor Meu nego Estou intacta Apura, volte por favor Lá pros 40 Lá pros 40 eu vou Lá pros 40 Lá pros 40 eu vou Eu quis escrever pro velho endereço Sobre tudo que eu conheço Sobre tudo que eu conheço da cidade grande Como fui infame, esqueci o seu sobrenome Se é Pereira, Moreira, Feira Só sei que acaba com Eira Como aquela bananeira Se é Pereira, Moreira, Feira Só sei que acaba com Eira Como aquela bananeira Eu tenho uma namorada viva no interior Maria das Mercedes, linda como um beija-flor Onde eu recebi carta dela cheirando a fulor Meu nego Estou intacta Apura, volte por favor Lá pros 40 Lá pros 40 eu vou Lá pros 40 Lá pros 40 eu vou Eu quis escrever pro velho endereço Sobre tudo que eu conheço da cidade grande Como fui infame, esqueci o seu sobrenome Se é Pereira, Moreira, Feira Só sei que acaba com Eira Como aquela bananeira Se é Pereira, Moreira, Feira Só sei que acaba com Eira Como aquela bananeira Eira, é bananeira Eira Eira, é bananeira Eira 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 Obrigado por tudo quanto você me fez Por nada Por nada se mata e morre de amor Não quero parecer com nada no mundo Porque apesar da entranha ferida De onde eu saí pro nada Do nada também se nasce uma flor Com todo o seu poder de coloração e magia Tudo isso é uma questão de saber Tudo isso é uma questão de saber, saber viver Tudo isso é uma questão de amar, pra entender Tudo isso é uma questão de querer, reconhecer Que quem sabe tudo isso é uma questão de amor Que quem sabe tudo, nada dizer Nesse compasso, há espaço pra quem quiser viver Muito obrigado, muito obrigado Muito obrigado Por tudo que eu tenho passado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Por tudo que eu tenho passado Obrigado 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 por tudo quanto você me fez Por nada Por nada se mata e morre de amor Não quero parecer com nada no mundo Porque apesar da entranha ferida De onde eu saí pro nada Do nada também se nasce uma flor Com todo o seu poder de coloração e magia Tudo isso é uma questão de saber, saber viver Tudo isso é uma questão de amar, pra entender Tudo isso é uma questão de querer, reconhecer Que quem sabe tudo, nada dizer Que quem sabe tudo, nada dizer Nesse compasso, há espaço pra quem quiser viver Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Por tudo que eu tenho passado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Por tudo que eu tenho passado Muito obrigado Embora, 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 sem rebolar Embora, 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 sem rebolar Passo nessa vida Como passo na avenida Entre nobres e caras de pau Sufocados no mesmo ideal Mas a merced e um falso alento Eu me deito esperando Sorrindo ou xingando O que jamais teceu em consideração Dança quem marco Eu não Caterete pae Caterete 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 pae Caterete 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 Embora, 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 sem rebolar 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 Passo nessa vida Como passo na avenida Entre nobres e caras de pau Sufocados no mesmo ideal Mas a merced de um falso alento Eu me deito esperando Sorrindo ou xingando O que jamais teceu me consideração Dança quem marcou Eu não Eu não Eu quero ver Você mandar narração Pra mim não é qualquer notícia que abala um coração Eu quero ver Você mandar narração Pra mim não é qualquer notícia que abala um coração Eu quero ver Você mandar narração Pra mim não é qualquer notícia que abala um coração Eu quero ver você mandar na razão Pra mim não é qualquer notícia que abala o coração Se toda hora é hora de dar decisão, eu falo agora No fundo eu julgo o mundo, o fato consumado e vou-me embora Não quero mais que mais a mais me aprofundar nessa história Arrei os meus anseios, perco veio e vivo de memória Eu quero é viver em paz, por favor, me beija a boca Que louca, que louca Eu quero é viver em paz, por favor, me beija a boca Que louca, que louca Eu quero ver você mandar na razão Pra mim não é qualquer notícia que abala o coração Se toda hora é hora de dar decisão, eu falo agora No fundo eu julgo o mundo, o fato consumado e vou-me embora Não quero mais que mais a mais me aprofundar nessa história Arrei os meus anseios, perco veio e vivo de memória Eu quero é viver em paz, por favor, me beija a boca Que louca, que louca Eu quero é viver em paz, por favor, me beija a boca Que louca, que louca Eu quero é viver em paz, por favor, me beija a boca Que louca, que louca Eu quero é viver em paz, por favor, me beija a boca Que louca, que louca Que louca, que louca Eu quero é viver em paz, por favor, me beija a boca Eu quero é viver em paz, por favor, me beija a boca Eu quero é viver em paz, por favor, me beija a boca Eu quero é viver em paz, por favor, meấy a boca Eu quero é viver em paz, por favor, me beija a boca De novo Unilateral Do anti-amor Na qual É parte de você 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 Bem-vinda Não sei de onde Não sei como Apareceu Se foi Dos ventos Do norte Ou da maré Que cresceu Toquei o seu lindo rosto E logo me apaixonei Amei com bastante gosto Tomei o posto de rei É como se eu tivesse Toda força De uma prece A me rodear De uma prece Também De uma prece De uma prece Doe e doe O meu amor foi tão grande Que eu nem pude atinar Toda maré, todo vento Como o ventor na voltar Assim se foi o meu amor Deixando como lembrança A barra de sua saia Jogada na areia branca É como se eu tivesse Toda a força de uma prece Pra não chorar É como se eu tivesse Toda a força de uma prece Pra não chorar A barra de sua saia A barra de sua saia A barra de sua saia É como se eu tivesse Toda a força de uma prece Obrigado por assistir.